Olá, boa noite a todos e todas, quem nos acompanha nos canais da Fundação Pessoa Abramo. Mais uma discussão, uma noite de gala, a gente vai ter participantes especialíssimos nessa rodada sobre o projeto de reconstrução do Brasil, um grande projeto em caráter nacional, local e regional, tocado pelos NAP, pelo NAP, pelos NEPs, o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas e os Núcleos Estaduais de Acompanhamento de Políticas Públicas, no âmbito da Perseu Abramo. Hoje, nós vamos tratar especificamente sobre a crise sanitária e a discussão que se faz urgente no Brasil sobre as cidades no pós-pandemia, nós teremos a presença ilustre, ilustríssima, do movimento social, do governador Flávio Dino, do prefeito Edinho Silva, o arquiteto Flávio Tavares, fazendo, na verdade, um debate que perpassa, claro, por todos os setores estruturantes da discussão do debate que se faz urgente de reconstrução, mas com foco específico sobre o enfrentamento da Covid-19, um diagnóstico sobre isso, como é que na dificuldade de um plano nacional de imunização, a dificuldade estruturante do governo Bolsonaro de discutir planos setoriais, planos casados com outros setores que linkem o debate econômico, o debate de desenvolvimento urbano, o debate de saúde público, o debate da justiça social e sanitária, num contexto de acirramento da dificuldade de acesso à água e acesso ao tratamento de esgoto e saneamento básico de um modo geral, como é que no colapso da pandemia nós podemos estabelecer critérios sobre a continuidade do campo, da agenda urbana refletida em construções que pautam não só o orçamento público, mas as ações diretas e indiretas no campo das políticas públicas. Para falar um pouco sobre o nosso projeto, a nossa estratégia, eu quero convidar aqui primeiro o arquiteto, companheiro de NAP Cidades, nosso querido Flávio Tavares. Olá, querido, vem aqui para a tela para falar um pouco sobre o cenário do resultado da arte do projeto, que é importante reforçar, que está aí com construção. E o início desse processo é justamente um chamado geral sobre uma discussão que se faz urgente. Nós teremos, claro, o Flávio iniciando aqui os nossos trabalhos, teremos um ciclo aí de conversa pública de 10 minutos para cada palestrante, convidado, ilustre, e depois nós teremos um destaque, um momento especial para trazer discussões, contribuições nesse processo aqui de discussão. Esse projeto está disponível nos canais da Fundação Perseu Abramo e ainda está, claro, em formulação. A noite de hoje, inclusive, é muito importante para a gente agregar as contribuições do público em geral e, claro, dos nossos especialistas, daqueles que constroem na ponta do cotidiano da política pública, da resistência, o debate da agenda de enfrentamento ao Covid. Com vocês, Flávio Tavares, que é arquiteto urbanista, integrante do NAP Cidade Nacional e ex-secretário de planejamento de Conde. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço, Tainá. Boa noite. E o seu nome aí, que é uma amiga queridíssima, que eu tenho muito orgulho pelo que você representa. Eu queria agradecer aí a todos os colegas do NAP, NAP Cidades, que certamente estão nos assistindo e que foram grandes parceiros também da construção dessa agenda, que é uma agenda preliminar do plano de reconstrução e transformação do Brasil, especificamente nesse recorte que eu vou apresentar aqui hoje, que é esse tema da crise sanitária e as cidades no pós-pandemia. Como o Tainá já falou, sou Flávio Tavares, urbanista, paraibano. Além do NAP Cidades, eu integro a rede do BR Cidades, o Instituto de Arquitetos do Brasil também, e tive ao longo desses últimos quatro anos, como ela falou, a oportunidade de ser secretária de planejamento do município aqui de Conde, região metropolitana da Paraíba, durante a gestão da prefeita Marcia Lucena, que no final desse debate aqui também vai fazer algumas perguntas, se integrar aqui. Eu queria também, antes de mais nada, agradecer a fundação e dizer da minha honra de compor uma mesa tão grandiosa como essa, em todos os sentidos, verdadeiras autoridades técnicas, políticas, e sobretudo morais, para falar sobre esse tema que a gente está tratando aqui. O que a fundação está trazendo e oportunizando a partir desse debate não é apenas apresentar esse assunto, mas utilizar esse instrumento, esse debate, para iluminar um pouco, a partir de vários espectros, com companheiros e companheiras das mais diversas experiências, que são os que teremos hoje aqui, com experiência no parlamento nacional, governo estadual, governo municipal, e principalmente no cotidiano da luta também. Então, já gostaria de reiterar esse orgulho de estar aqui ao lado de vocês e dizer que o que eu vou colocar aqui, que é esse espectro, esse recorte, também é apenas uma centelha do que a gente vislumbrou dentro de um período que é um momento histórico muito ímpar que a gente está vivendo aqui, já que nesse cenário pandêmico, agravado pelas condições políticas que a gente está vivendo aí, necropolíticas, todo dia se renovam as nossas previsões, e em geral previsões para o pior. Bom, para falar da agenda, eu queria começar pelo... Esse processo do resgate histórico que a gente tem travado aqui, a maioria de nós que estamos participando desse debate e que estamos assistindo, na luta pelo protagonismo da agenda urbana na centralidade política, das gestões públicas. E por que isso? Por entender que o drama social que a gente vive, a população brasileira, se dá na prática, no dia a dia, na cidade, no chão, no território, na luta. E a cidade tem se tornado, literalmente, como a gente tem visto a cada dia, mas em ações, inclusive, muito recentes, se tornado um campo de guerra pela sobrevivência. E aí, o tripé, isso aí numa visão já muito até particular da política de desenvolvimento urbano, formado por mobilidade, habitação e saneamento, esse tripé se tornaram, justamente, percebam, o nó social exposto pela pandemia do coronavírus. Porque, de um lado, quando a gente vai falar assim, focando nesse eixo do transporte, da mobilidade, por exemplo, o isolamento social expôs esse drama diário da maioria da população brasileira, a imensa maioria, que se aglomera nos transportes públicos, lotados, em oposição à completa necessidade que a pandemia nos impõe de afastamento. Isso revelou como as nossas cidades estão conformadas, com a brutal distância da casa para o trabalho, não permitindo, muitas vezes, deslocamentos por modos essencialmente ativos, esses modos não motorizados. Isso revelou a monofuncionalidade exposta que, na maioria das nossas cidades, não permite, por exemplo, a maioria dos cidadãos realizar serviços essenciais no entorno da sua moradia. Isso para pegar esse primeiro recorte do transporte. E aí, por outro lado, se a gente vai para esse íntere, o interno, o locus da habitação, independente dessas condições de deslocamento, dessas necessidades de ficar em casa, colocou em protagonismo o drama que é a habitação brasileira, com condições precaríssimas de conforto. E aí a gente lê ventilação natural, iluminação, higiene, tudo isso somado à superocupação na unidade habitacional, com dormitórios superocupados também, com mais de três pessoas por dormitório, e a série de problemas decorrentes desse contexto. no nosso país. Isso sem falar naquelas pessoas que não têm casa, que são inúmeras também no Brasil, que sofreram, aliás, sofrem durante a pandemia, com absurdas ações de despejo e são jogadas à sorte de ter que viver nos espaços públicos abertos, livres, extremamente vulneráveis à transmissão do vírus, ou seja, extremamente vulnerável à morte. E, por fim, para acabar com essa tríade aí que eu queria iniciar contextualizando, o saneamento, né? A questão propriamente sanitária que a pandemia deflagrou colocou essa necessidade completa e regular de proteção contra a infecção de se ter higiene, né? E isso é oposto às condições de saneamento que o Brasil construiu ao longo de toda a sua trajetória, que é essa carência latente em promover abastecimento de água limpa, saudável aos milhões de brasileiros que são excluídos do processo de urbanização. E aí, deixando a maior parte, a maior parcela da nossa população vulnerável, né? para esse bem fundamental que é a água e é fundamental para a higiene, para a saúde e para essas condições que a gente está falando agora, né? As pessoas não têm água, água, quem dirá álcool gel, álcool 70? Isso é importante da gente colocar. Bom, foi assim que a gente propôs, né? Dentro desse contexto, né? De agenda urbana, desde o ano passado algumas saídas, né? Que estão no nosso plano que são saídas mais imediatas, o plano tem essa visão de imediatismo, mas também tem visões de médio e longo prazo que a gente discutiu aqui e que certamente que se essas medidas tivessem sido aplicadas desde então a gente tinha evitado, por exemplo, o caos que está instalado nesse país, né? E aí, a gente propõe tudo isso que a gente está falando aqui e eu já vou listar algumas dessas ações que estão no plano são propostas que propõem uma nova síntese civilizatória, né? Para o Brasil que entende como inegociável essa luta contra as desigualdades econômicas e sociais, a intolerância, o conservadorismo político, o verdadeiro pacto pela defesa da proteção social e promoção da vida, né? E a gente entende como muito bem destacou aí o nosso querido Fernando Haddad na abertura da apresentação dessa rodada de debates uma revolução urbana como horizonte de base para essas medidas, né? Essa transformação. E aí, algumas questões que eu acho importante destacar que tinham, que estão contidas no nosso plano, né? A ampliação imediata em caráter emergencial do acesso ao serviço de abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem urbana, energia elétrica e internet nos assentamentos precários. Internet também, inclusive. E é fundamental que todas essas condições tenham a proporção igualitária na nossa sociedade. É super importante, de fato, o emergencial que sejam suspensas durante o período de pandemia todas as ações de reintegração de posse em assentamentos precários e ações de despejo, né? Pela falta de pagamento de aluguel é fundamental, essa é uma medida urgente, eu me somo e parabenizo e colaboro com os colegas que estão aí nas campanhas pelo despejo zero, né? Outro ponto importantíssimo, fundamental, é a criação de programas, né? De financiamento de material de construção com assistência técnica gratuita, visando a melhoria habitacional e sanitária nos assentamentos precários. É fundamental, gente, esse déficit habitacional qualitativo que nós temos é imenso, a gente precisa criar programas que construam esse olhar para esse outro déficit que não é só o quantitativo. Precisamos prever, isso está no nosso plano também, já precisaríamos ter feito isso, bolsa aluguel, alojamento em hotéis ou edificações vazias para abrigar moradores que estão em situação de rua, aqueles que estão em situações de curtis, insalubres ou mesmo nos assentamentos super adensados, com dados habitacionais que eu já falei aí, que estão por aí. Gente, já indo para a conclusão, algumas medidas de médio e que devem se avançar no longo prazo é instituir um programa de gestão de riscos. É muito importante que a gente atualize o nosso mapeamento de área de risco, faça vistoria sistemática de campo, instale rede de pluviômetro, sistema de alerta, e que esses planos, gente, municipais de contingência tenham fundamentalmente contemplados a organização e a capacitação dos núcleos comunitários de defesa civil. A gente precisa incluir essas pessoas, essa rede existente no tecido social no protagonismo institucional também. E claro que esses planos todos venham acompanhados da necessária execução de obras para que isso não fique simplesmente nos planos. A gente precisa ter obras até porque se são planos emergenciais precisam ter ações executivas emergenciais. O último ponto para falar aqui que eu acho que é imperioso a gente estabelecer normas rigorosas de limpeza da frota de ônibus, trem, metrô, enfim, veículos de aplicativo. A gente precisa ter uma normatização disso, isso está no nosso plano também. Ao mesmo tempo criar um subsídio emergencial, todas essas coisas que a gente está falando aqui são questões que foram tratadas, inclusive, seja em cenários locais, a gente tem aqui experiências como o prefeito Edinho vai colocar e o deputado Padilha também vai poder nos trazer, como, por exemplo, a questão do subsídio emergencial, a operação do sistema de transporte coletivo. É fundamental que a gente garanta o funcionamento desse sistema desvinculado da quantidade de passageiros transportados, para a gente evitar essa redução da frota e ter essa superlotação dos veículos. Inclusive, é importante destacar que a gente tem dados recentes do Caged, dos desligamentos por morte, motoristas de ônibus e cobradores estão sendo funcionários mais desligados por conta de morte Flávio? Só a minha internet que travou? Travou também, né? É, não estou ouvindo, não. Cleide também não está ouvindo. Oi, Cleide. Eu vou, então, passar a palavra enquanto o Flávio se reorganiza. Acho que ele, de fato, caiu. Caiu. Quero dizer boa noite para o deputado Alexandre Padilha. Já está preparado, deputado? O senhor seria o próximo. Só para te introduzir a esses trabalhos da noite, dessa noite de gala como eu já apresentei. Ah, o Flávio está retornando. Não sei se ele vai querer fechar aqui. Oi, Flávio. Está nos ouvindo? Encerra a sua fala para a gente. Eu acho que você estava finalizando, mas continua mudo. Seu microfone está mutado. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Pode encerrar, por favor, antes de eu passar a palavra. Sim. Jóia, cortou aqui, mas, enfim, eu vou concluir agora. Eu acho que só assim, a transição para esse novo modelo de cidade, como eu falei no começo, requer da gente inovações nas políticas urbanas, que priorizem a sustentabilidade ambiental, a transição ecológica, que é um ponto importante, que é colocado no nosso plano, a reforma urbana, combate as desigualdades e, obviamente, que tudo isso sem considerar, sem desconsiderar os aspectos econômicos e a geração de emprego. Isso está posto na nossa agenda e eu acho que a pandemia, gente, está aí para isso. Ela é uma coisa que nunca foi vista na nossa sociedade. Nós precisamos e podemos fazer diferente. É possível experimentar, é possível ousar, a gente tem condições de fazer isso e a pandemia é uma coisa iluminadora para que a gente possa fazer aquela revolução urbana que a Dado colocou no início do nosso debate. Eu acredito no futuro melhor. Vamos juntos. Obrigado. Obrigada demais, Flávio, para contextualizar os recém-chegados aqui na nossa noite de gala. O arquiteto Flávio Tavares fez o mapa geral da construção até então, esse grande rascunho do projeto de reconstrução com recorte sobre a crise sanitária e o enfrentamento do Covid e o pós-Covid. Como é que fica a realidade da agenda urbana no pós-pandemia. Muito por conta disso, deputado, e também, claro, pela sua experiência como ministro da Saúde, o seu entendimento do debate da saúde pública numa ação integrada, federativa, o debate federativo atrelado à discussão regional e local das cidades, a dimensão, e acho que o grande desafio que está colocado da gente enfrentar a desigualdade e a morte dos mais pobres, eu acho que a desigualdade social do Brasil nunca foi tão clara, se antes nós falávamos já bastante de uma agenda necessária social, no debate de assistência atrelada ao desenvolvimento. hoje, o contexto da pandemia coloca para a gente o que é o braço operativo da necropolítica dentro do seio do capitalismo tão excludente. Os desafios são enormes, a CPI da Corpocaí, também queria que você guardasse uns minutinhos aí da sua fala, para falar um pouco desse panorama, do que nós temos que acompanhar e nos debruçar nesse contexto pós-CPI, quais são os desafios que estão colocados para o campo da política pública para as cidades. Com vocês, nosso, infelizmente, saudoso ministro Alexandre Padilha. Que saudade, Alexandre, que saudade. Muito obrigado, viu, Tainá? Queremos dar um abraço para o Flávio, para o Jon, um grande abraço para o prefeito Edinho de Araraquara, meu grande amigo, companheiro, que vem dando um exemplo, no enfrentamento da pandemia. Um abraço muito especial à Cleide, nossa presidenta da ONAS Heliópolis, que tem acompanhado também, desde o começo da pandemia, um grande exemplo de, a partir da ação comunitária, da liderança popular, do papel da ONAS histórico, do debate sobre o bairro educador, tem mobilizado as forças políticas, sociais de Heliópolis, que é a maior favela aqui da cidade de São Paulo, quem não conhece, para o enfrentamento à pandemia e para a construção e o fortalecimento de uma rede de solidariedade, algo tão importante nesse momento. Eu quero começar, viu, Flávio, a partir do que você disse da fala do nosso companheiro, Fernando Haddad, que eu tive muita honra, muita honra de ter sido colega de governo federal, quando o Haddad eu fui ministro da coordenação política do presidente Lula 2009-2010, e aí tinha a responsabilidade das relações com os governadores e prefeitos, e depois, quando fui ministro da saúde, o Haddad ainda ficou um ano como ministro de educação, quando era ministro da saúde do governo Dilma, e depois fui secretário do Haddad aqui na cidade de São Paulo. Eu acho que o mínimo que se espera, como disse o Haddad, de um partido como o PT, da Fundação Pessoa Abramo, parabéns ao Nabil pela coordenação desse processo do NAP, do material que vocês lançam, o mínimo que a gente espera de um partido progressista como o PT é um propósito de revolução urbana das nossas cidades, e que, sem essa revolução urbana, a gente não supera a pandemia. Falando que isso é muito importante, porque a gente precisa reconhecer que os nossos governos, tem muita honra de ter participado dos governos, estava ouvindo o Flávio um pouco desse tripé da mobilidade urbana, da habitação, do saneamento, queria agregar isso, a participação popular, na discussão que fazíamos do governo federal em relação às políticas de desenvolvimento urbano, não estava, não esteve como uma meta central dos nossos governos federais construindo uma revolução urbana nas cidades, até porque tem dimensões federativas de responsabilidades, mas também porque tinha insuficiências no nosso programa, acho que, a partir desse compromisso, é algo muito importante, porque sabermos, o PT tem experiência do chamado modo que existe governar, o PT, não acho que isso é exclusivo do PT, o conjunto de partidos, o campo progressista tem experiências muito positivas, sobretudo a partir dos governos municipais, depois a partir do Estatuto das Cidades, o Edinho tem várias experiências no quarto mandato que ele está fazendo hoje, das mudanças que fez na Aracuara, mas a gente, de fato, precisa assumir isso como um compromisso, porque isso significa pensar isso enquanto programa nacional, pensar isso para se debatir nas eleições, pensar um compromisso dos governos estaduais, pensar como que os nossos governos municipais vão ser polos ativos de construção política, de elaboração, de crítica, de reflexão, como um todo, e isso significa pensar uma certa consertação com os agentes econômicos que disputam palma a palma dessa cidade e uma mobilização dos movimentos sociais, um diálogo intenso com os movimentos sociais, acho que é uma grande expressão deles aqui, algumas que é movimento de moradia, é educação, é mãe de mulheres, é influentude, é saúde, assistência social o tempo todo, enquanto a associação comunitária tem muita força. a primeira coisa é isso, a gente tem isso como compromisso. E essa necessidade da revolução urbana ficou mais escancarada ainda com a pandemia. E aí eu quero usar o conceito não de pandemia, mas um conceito que a gente usa também, que é um conceito que foi cunhado a partir da última pandemia do século XX, que é a pandemia da HIV AIDS, é o conceito de sindemia, que uma pandemia não é um fenômeno apenas sanitário, o fenômeno sanitário por si só já é muito grave, e o Brasil está vivendo a sua maior tragédia humana, com mais de 420 mil mortos, mas a pandemia, por isso que a gente usa o conceito da sindemia, ela é uma expressão também de outras dimensões desse fenômeno. Tem o fenômeno sanitário do impacto direto da Covid-19, mas não só o da Covid-19, mas tem um represamento gravíssimo de problemas de saúde por conta da própria pressão da lotação do serviço de saúde da rede hospitalar, então a gente vai ter nos próximos anos diagnóstico muito mais tardio de câncer, isso vai impactar o nosso serviço de saúde, piora nos problemas de quem tem doença cardíaca, doença pulmonar, porque não puderam fazer o acompanhamento nesse período, tiveram que aviar os exames, piora a diabetes, doenças crônicas, um aprofundamento gravíssimo do tema da saúde mental, as nossas regiões metropolitanas já são uma das maiores expressões de prevalência de problemas de saúde mental no mundo, a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, é a região metropolitana com maior prevalência de transtornos mentais no mundo, dados levantados nos inquéritos articulados pela Organização Mundial de Saúde, e tudo isso que demanda para o sistema de saúde. Então, a pandemia é esse fenômeno sanitário, a saúde, mas a pandemia é, sobretudo, um fenômeno econômico e isso vai se confrontar com que cidade que nós vamos querer discutir, por isso que eu acho que o tripé, mobilidade urbana, habitação, saneamento, não dá conta disso, não tem que discutir qual é a cidade que nós vamos construir para que volte a gerar empregos, empregos dignos, com qualidade no nosso país, vamos ter que discutir qual é o tipo de cidade que possa melhorar a renda da população, que políticas públicas impactam fortemente na renda das pessoas, seja na geração de renda, seja em reduzir o impacto que baixo qualidade de seus públicos tem sobre a renda das famílias, que tipo de cidade vai conseguir pensar novas formas de organização do trabalho, cumprir um ciclo positivo de geração de emprego, de atração de investimentos, qual é a cidade que reduz a desigualdade e amplia a diversidade, isso vai ter o nosso debate central, qual é a cidade que consegue evitar agressão aos direitos, nós vimos aí na semana passada jacarezima, nós estamos falando também dos estupros coletivos que acontecem um a cada cem minutos, qual é a cidade, qual é a organização da cidade que dá conta de reduzir a ocorrência dos estupros coletivos, qual é a cidade que dá conta de reduzir a violência em relação à população LGBTQI+, qual é a cidade que reduz o risco de violência contra as mulheres, porque são todos fenômenos que se intensificam na pandemia, a sindemia tem aspectos culturais, tem fenômenos culturais relacionados com a sindemia, então qual é a cidade que promove a diversidade cultural, qual é a cidade que reconstrói a identidade do seu povo com a sua própria cidade, com os seus bairros. Ontem, né, Cleide, a gente estava tendo uma oportunidade muito legal dentro do espaço da Heliópolis, a Unas, num projeto em parceria com a Universidade Federal da BC, ouvi o Gessé Souza conversando com os moradores da Heliópolis, conversando um pouco sobre as marcas da escravidão na construção, na origem, a sociedade dividida, apartada pelas marcas da escravidão na origem da Heliópolis, qual é a cidade que ajuda a reconstruir tais identidades e a partir de uma certa consciência do seu povo em relação às marcas que estão nessa cidade, qual é a cidade que promove a cultura, a diversidade, a cultura e a manifestação artística que é tão importante para enfrentarmos o fascismo, os governos autoritários, os governos fascistas querem corpos tristes, como diria Gilles Deleuze, porque dizia que a tristeza é algo que alimenta e ajuda a sedimentar os governos autoritários, porque a alegria é revolucionária, a alegria nos leva onde a tristeza nunca nos levará. Qual é a cidade que promove espaços de alegria, espaços de manifestação cultural, como que a manifestação cultural ocupa o espaço público da cidade, qual é a cidade que promove a participação política, porque a pandemia, enquanto sindemia, sobretudo no Brasil, interditou o debate político, qual é a cidade que promove que a comunicação pelas redes sociais não seja uma interdição do debate público na cidade. Então, eu, de fato, acho que que nós temos uma responsabilidade enquanto PT, enquanto partido progressista, de construir um programa profundo de revolução urbana, que não é um programa de governo para o governo federal, não é um programa de quatro anos, mas é uma agenda política, um programa político de um partido político, isso tem a importância do PT, dos outros partidos de esquerda, do conjunto de partidos de esquerda de construir esse programa, porque significa a atuação do movimento social, a atuação de quem está ali nos conselhos de participação da cidade, a atuação dos prefeitos e prefeitas, dos governos estaduais, do governo federal, e ter essa clareza, que eu acho que o Flávio apontou com tanta força, não existe, eu insistia muito no debate das eleições municipais no ano passado, o prefeito Edinho sabe disso, o programa de governo das gestões municipais nesses próximos quatro anos é o programa da superação da pandemia, entendida como essa sindemia de todos os fenômenos que ela tem. E o programa de governo de resgate do país é um programa que tem essa revolução urbana como uma das questões fundamentais da atuação. Então, quero saudar, viu, Flávio, a iniciativa, saudar a Tainá pela mediação, a organização desse debate, a iniciativa do NAP, aqui, ficar à disposição, não sei se vai ter espaço de perguntas, se eu ocupei todo o tempo aqui, se vocês quiserem saber um pouco da CPI, da pandemia, mas eu busquei focar nos vários aspectos dessa revolução urbana que a gente precisa construir. E acho que o PT e o conjunto dos partidos progressistas, que são a experiência viva, tanto desse tripé, que o Flávio chamou tanta atenção, que eu concordo, não significa desmontá-lo, mas partir dele das experiências vivas de projetos de mobilidade urbana, de habitação, de saneamento, também acrescentar aqui a participação popular, debates para os diretores, regulação do espaço urbano. O PT, por exemplo, são experiências vivas disso que foi construído no Brasil, precisam assumir esse tema de uma nova revolução urbana como tema central da sua agenda. além do que nós fizemos nos nossos programas federais, além do que nós fizemos durante os programas do Olidilma nesse sentido, mas que exijam a capacidade de articulação com a atuação dos governos municipais, dos governos estaduais, com o movimento social, que vai exigir da gente um patamar superior. E sem fazer isso, eu acho que a gente não supera os impactos negativos da pandemia, da sindemia que eu trouxe aqui. então agradecer, viu, Tainá, por estar à disposição aqui de vocês. Muito bom, muito bom, deputado, ministro, muito bom, boas reflexões. Agora, quero chamar, agradecendo a contribuição do deputado e convocando aqui a nossa queridíssima Antônia Cleide Alves, para quem não conhece essa guerreira, essa mulher referência de luta para todos nós, ela é presidente da Associação de Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis, participou ativamente de todo esse processo de resistência dentro da favela de Heliópolis, fazendo não só o debate na ponta da ausência de políticas públicas, mas também conseguindo trazer para nós quais seriam as formulações necessárias de distribuição de riqueza, de acesso irrestrito à saúde pública e à construção de uma agenda urbana que seja radicalmente democrática e participativa, que é o que a gente quer. Com vocês, vem, Cleide. Opa! Obrigada, Tainá, quanta generosidade nas suas palavras, muito obrigada. Bom, bom dia a todos e todas. Eu estou muito emocionada de estar aqui, eu gosto muito de todo esse pessoal que está aqui, eu acredito, porque o Lula nos mostrou, eu sou nordestina do Ceará e quando eu vim para cá eu fugi da seca, na minha família, eu tinha cinco anos de idade quando a gente veio para cá e a gente fugiu da fome, da seca, fome expulso da nossa terra e aí eu e eu lembro que naquele período a gente cantava que a fome do Nordeste não era seca, o problema do Nordeste não era seca, eram as cercas no Nordeste e o Lula nos mostrou isso, então mostrou que os pobres sendo contados, sendo vistos, sendo tocados, os pobres faziam a diferença em qualquer orçamento, então ele nos trouxe água, luz, então assim, eu fico muito emocionada aqui nesse espaço. Queria agradecer em especial o Nabil, o pessoal da fundação por estar trazendo essas pautas que estão sendo tão importantes para a gente porque é um período tão difícil, a gente precisa pensar num país mais justo, a gente precisa sair dessa barbárie, essas coisas todas que são faladas aí pelos governos, desgovernos, nos adoece muito, então eu acho que é muito importante essas pautas, essas discussões, eu tenho acompanhado e, como sempre, dando pontapé inicial às esquerdas, o PT e a fundação Perseu trazendo para a gente redescobrir o Brasil, renovar o Brasil, enfim, a gente renovar essas pautas. Mas, enfim, eu queria dizer que eu sou de uma organização que é a Unas, a gente é a maior favela de São Paulo, é a segunda maior do Brasil e nós estamos aqui já há 40 anos, a Unas é uma associação de morador que ela iniciou a luta pelo direito de moradia, isso nós estamos falando dos anos 80, né? Com o tempo a gente foi crescendo e a gente não foi resistindo, vencemos o desfavelamento, enfim, todas as políticas de exclusão e a gente permaneceu aqui no local que é o centro, é uma região privilegiada perto do Ipiranga e que hoje, na verdade, nós temos uma população que junta o Ipiranga, o Sacomã, nós ainda somos a maioria, então nós estamos com uma população de 240 mil pessoas morando numa região de um milhão de metros quadrados, então, quer dizer, nós estamos muito uns em cima do outro, muito do ladinho do outro, né? Então, a gente está muito juntinho aqui em Heliópolis, né? E a atuação da Unas é na área, a gente trabalha a questão do desenvolvimento local, então, trabalha muito a partir da necessidade, na necessidade real do povo, né? Então, as nossas questões, os nossos problemas sempre são uma ferramenta positiva para a gente fazer as discussões, os debates, enfim, né? Os enfrentamentos e as soluções, né? Tanto é que, por exemplo, a gente tem uma caminhada da paz e essa caminhada simboliza, o início dessa caminhada foi o assassinato de uma menina de uma escola, né? Então, nos trouxe uma grande oportunidade de juntar as escolas e aí a gente tem um sonho de construir um bairro educador. Então, a nossa grande potência aqui é essa questão entender a educação como prioritária e uma educação crítica e uma educação de cidadania, né? Uma educação que articula escola, território, que ela sai de dentro da sala de aula, né? E aí também a gente hoje atende 10 mil pessoas entre crianças, jovens, atuamos na área de assistência social, que é proteção básica especial, aí creche, atuamos na área da cultura, com bibliotecas, atuamos também na área de educação, com creche, e temos o que é a nossa base, a nossa sustentação, a nossa vida, né? São os movimentos, né? Que é isso, que é o que nos movimenta, que nos identifica, que, na verdade, identifica as grandes questões da necessidade da luta, né? de todo o enfrentamento, de todas as articulações. Aí nós temos os movimentos moradia, LGBTI+, negros, mulheres, então, para nós, essas ações são o que dão norte para o nosso planejamento e para as nossas atividades. E aí, o ano passado, quando chega, vou falar chega, né? Quando, na verdade, a pandemia inicia, né? E a gente não tinha a proporção do tamanho, mas tinha uma proporção de um medo, que era, fiquem em casa as crianças que a gente atende, das escolas, dos projetos, vão tudo para casa, né? E a gente sabe que era necessário se fazer essa reclusão, né? Vão para casa, mas aí a gente, bom, a gente tinha 55% que vive na economia informal aqui, né? E a gente, poxa, e agora? Como as pessoas vão sobreviver? Elas vendem milho, elas vendem tapioca, enfim, né? Como elas vão sobreviver, né? Então, foi um baque muito grande, a gente, e as crianças, como vão comer? A gente recebe criança que a única refeição é a refeição que é dada nas creches, ou nos CCAs, né? E assim também nas escolas. Poxa, o que a gente vai estar fazendo com isso? E, na verdade, é um verdadeiro pânico, e aí também tem outra questão que é o nosso tamanho aqui, né? Os nossos becos não dão um metro e meio, né? Então, eu não consigo ter uma distância de uma casa para outra, né? Poxa vida, né? E deu um desespero, assim, muito grande na gente, né? E a gente falava, bom, é uma pandemia, uma contaminação, poxa, daqui a pouco a gente já é tão criminalizado, a gente já é visto como, enfim, né? Daqui a pouco vão cercar a gente e nós aqui, entre nós mesmos, como que nós vamos, enfim, né? A gente sabe como se virar um com o outro, né? Mas a gente tinha muito esse medo de ter uma contaminação em massa, né? Na verdade, era isso que nos trazia, e aí, o que ia acontecer? Eles vão, enfim, vão, a gente vai ter muita gente morta, mortas, né? E se não morrer, a questão da alimentação, eles não vão ter o que comer, né? E aí, a nossa organização, a gente senta e fala, bom, vamos ligar pro pessoal, né? A nossa internet é super ruim, aí, os contatos começavam a se fazer com essas lives, a gente não sabia tocar isso e cair a internet, enfim, né? E aí, a gente começou a contactar os parceiros, a gente pensou, vamos atuar em três frentes, vamos contactar todos os parceiros, conhecidos, vamos entrar em contato, eles precisam trazer alimentação pra gente chegar na casa dessas crianças, chegar na casa dessas famílias, enfim, vamos fazer, e aí reunimos mais de 400 pessoas, um batalhão de pessoas, todas com muito medo, claro, do primeiro momento, muito medo mesmo, né? E vamos pra, atrás de alimentação. Essa foi uma frente. Fizemos uma outra frente de prevenção, fizemos cartazes, saímos fazendo cartazes, colocando na rua, distanciamento, cuidado, não existia álcool gel, tava muito caro, a televisão falava pra usar álcool gel, e a gente aí, vão lavar as mãos, enfim, uma verdadeira batalha nas ruas, faixas, carro de som, saía com carro de som, de manhã, tarde, noite, distanciamento, né? Conseguimos um projeto de geração de renda pra se fazer máscara, então, fizemos 220 mil máscara com 50 costureiras, foi muito importante, foi uma, do início aqui, a gente conseguiu trazer logo essas máscaras, logo no começo de junho, final de junho pra começo de julho, a gente já inicia com essas máscaras, e vamos entregar nas ruas, entregamos 320 mil máscaras. E naquele período, tinha uma fala, por isso que eu falo do desgoverno, né, do Bolsonaro, que dizia o seguinte, não use as máscaras, que as máscaras são da China, e a gente precisava falar pras pessoas, e a gente falava, gente, essas máscaras foram as costureiras do Heliópolis, daqui, 52 costureiras que fizeram pra vocês, e era assim que a gente entregava essas máscaras, numa grande caminhada, aqui dentro, e aí a gente também foi pros bairros vizinhos, pras favelas vizinhos, vergueirinho, fomos pro Savera, enfim, fomos pra todas as regiões, em Singapura, e saímos entregando, e com essa, tome cuidado, enfim, fazendo todas essas campanhas, né? E a terceira era, bom, a gente sabia que não tinha muito como esperar, mas a gente, é a função, o poder público, acionamos o poder público, no sentido que a gente queria, que eles, a questão do seguro emergencial, não era seguro, a gente falava uma renda, o valor precisa ter qualquer coisa, e não chegava, e aí eu parabenizo muito os partidos, os deputados de esquerda, todo, aí o PT, mas todos os partidos, que conseguiram passar esses 600 reais, que foi uma grande, foi muito importante pra salvar vidas naquele momento, muito importante mesmo, né? Então, dizer isso, que isso foi muito fundamental, então, a gente tinha essa pauta, nessa questão do poder público, tinha a pauta, tipo, da testagem, vamos fazer testagem, e quem tiver com covid, arruma um local, ou um hotel, ou uma casa, a gente isola essa pessoa, nesses 40 dias, né? E nada, não vinha. Vamos fazer aquela parte de esterilização, nas ruas, tal, enfim, terceiro, e aí só veio, e também tinha um hospital de campanha, que a gente tinha muita preocupação. No final, a gente conseguiu o hospital de campanha. Mas eu digo tudo isso, né? Então, essas frentes, a gente vê, que contou muito com a solidariedade das pessoas, isso eu acho que, nesse momento que a gente viu, o escancará, né? De toda a desigualdade, né? O sofrimento, porque a gente está falando de um país muito desigual, Muito injusto, né? E que os pobres são criminalizados, né? É assim um pouco, é assim que a gente se sente aqui, né? Muito criminalizado, quando a polícia vem, né? E o Padilha tocou aí do Rio, do Jacarezinho, que aquilo foi um assassinato, né? Que aconteceu, e a gente percebe que, na verdade, quando se entra aqui nas favelas, e como a gente é visto, é com essa criminalização, né? Com essa, com esse jeito, né? Mas, enfim, acho que contar também que a gente teve muita solidariedade, né? A gente conseguiu se ajudar muito aqui um outro, né? Agora, pensando assim, os passos, né? Eu acho que, aí, de novo, eu falo que a importância da fundação e da gente ter as saídas, porque a gente precisa articular as saídas, no momento a gente não tem como ir para a rua, mas a gente precisa ir para as ruas, a gente precisa falar, gritar, não dá para aceitar todos esses valores aí que estão embutidos hoje, no sentido dessa criminalização, desse desrespeito com as pessoas, né? Com o ser humano, né? Porque aqui a gente acredita muito nessa questão do desenvolvimento humano, né? Dos direitos humanos, né? Então, para nós, por exemplo, pensar num país que não pensa de forma nenhuma na questão do emprego, de geração de renda, né? Não pensa em como, por exemplo, nós temos várias mulheres hoje, várias pessoas que estão sofrendo de ansiedade, a questão da saúde mental, vai ser um desafio muito grande para esse pós-pandemia. Essa questão do distanciamento, né? Que precisa ter, não isolamento, tem diferença disso, né? É o distanciamento. Então, isso pensando no pós-pandemia é uma coisa que, por exemplo, se torna muito, muito importante para a gente olhar essa coisa da saúde mental. Bom, mas enfim, acho que tem vários outros desafios, mas eu colocaria isso. a importância que o ser humano e a solidariedade desse nosso povo, desse povo brasileiro e essa resistência que esse povo brasileiro e que as comunidades, as favelas, né? A gente tem tido contato com as pessoas e como o nosso povo é persistente, como o nosso povo é leão, né? Em todas essas situações, né? Bom, mas enfim, eu vou ficando por aqui e agradecendo mesmo o espaço, agradecendo Padilha, você tem nos valorizado, tem nos fortalecido, porque essas coisas normalmente é o combustível para a gente, por isso que eu digo o tanto, tanto da importância do que a fundação e de todos vocês, todos vocês que estão discutindo. Muito obrigada, boa noite para todos e todos. Obrigada. Boa noite, Cleide. Nós que agradecemos, imagina, por tua luta, por tua garra. Agora, eu queria muito chamar, agradecendo, Cleide, por essa contribuição, uma fala importante de quem está na ponta, na base, segurando esse rojão que é sobreviver nessa pandemia e ao bolsonarismo. Queria chamar esse prefeito que, na verdade, pautou e vem pautando as políticas públicas no enfrentamento ao Covid. Falar que o Edinho Silva, sem dúvida alguma, é um dos tomadores de decisão mais importantes nesse cenário trágico de inexistência, de campo programático, de discussão aprofundada nos tomadores de decisão. A gente tem aí o Edinho Silva, tanto na discussão do lockdown, quanto na discussão do plano de humanização municipal, quanto no enfrentamento, na construção de políticas de fome e miséria. O Edinho está na crista da onda da discussão, discussão, eu diria, não menos do que na América Latina, tendo em vista a dificuldade completa de uma gestão integrada do governo federal nesse enfrentamento. Diria que o prefeito Edinho Silva fez milagres. Perdão pela licença cristã aqui, mas, sem dúvida alguma, a gente te agradece, Edinho, como planejadores urbanos, como agentes do campo de públicas, você, sem dúvida, é uma referência hoje. Agora, Edinho, o que fazer de Araraquara, o que fazer das cidades no pós-pandemia? Obrigada demais pelo aceite do convite. Primeiro, muito boa noite a todas e todos, muito obrigado pelo convite, Tainá, muito obrigado pela acolhida. Eu quero, mesmo, estando nos bastidores, eu quero agradecer muito o Nabil pelo convite. por ter insistido tanto para que eu estivesse aqui e eu me sinto honrado, muito honrado, mesmo, de estar participando desse espaço tão importante de formulação da Priseu Abramo, de formulação do nosso partido, do campo da esquerda, num momento de extrema gravidade como esse que nós estamos vivendo. mas para que eu não antecipe aqui as questões que eu gostaria de pontuar, eu quero continuar saudando, saudando o Flávio, parabéns pela sua intervenção, Flávio, saudando a nossa querida Antônia Cleide, saudando o meu irmão de tantas jornadas e de outras tantas que virão, Alexandre Padilha, nosso deputado federal, ex-ministro, figura tão importante para todos nós. E eu não sei se o Flávio Dino vai entrar, mas não sei se teria oportunidade de saudá-lo também, mas já deixo aqui, caso ele tenha esse espaço na sua agenda, que deve ser muito complicado, fica aqui a minha saudação ao Flávio. eu, Tainá, eu gostaria, para que eu não me estenda muito, claro que eu sei que o meu convite aqui se deve muito às iniciativas que a Aracuara teve no enfrentamento à pandemia, mas como prefeito, gostaria apenas de aproveitar a oportunidade para, claro, sem me descolar aqui do desafio, que é a reflexão sobre a pandemia, mas pautar algumas questões que eu penso são importantes. Enfim, primeiro, deixa eu falar um pouco do que eu penso, nenhum de nós ainda tem a exata dimensão do que representa e do que vai representar essa pandemia no Brasil e no mundo. É a maior tragédia humanitária da história brasileira e no pós-segunda guerra mundial é a maior tragédia humanitária do planeta, tanto do ponto de vista da contaminação dos óbitos, como do ponto de vista da economia, da depressão econômica que a pandemia provocou em todos os países, absolutamente em todos os países, das grandes potências aos países mais pobres. Então, um fenômeno que tem esse impacto e essa importância, claro que nós estamos ainda tentando entender o que é que está acontecendo no mundo, e aí o que efetivamente será do mundo. Eu não sei se pós, até porque hoje, que é uma coisa que todos os infectologistas, o Padilha que está aí pode enfatizar, estão dizendo que a vacina é importante, ela gera imunidade, evidente, é a única arma que nós temos para lutar contra a pandemia, mas mesmo os países que aceleraram o processo de vacinação, os óbitos reduziram, portanto, a letalidade que caiu, as pessoas estão morrendo menos de Covid-19, mas não caiu a contaminação, né, ainda hoje a imprensa divulga na Organização Mundial da Saúde, assustada com o platô de estabilização das contaminações, e ainda o que pode representar as novas cepas, enfim, são muitas incertezas, são dúvidas que todos nós temos, mas claro, o que eu tenho dito aqui, enquanto prefeita, é que nós não podemos parar a vida, a vida tem que continuar, ou seja, são dois movimentos, salvar vidas na pandemia, mas também induzir que a vida continue acontecendo com os protocolos, com as medidas preventivas, tomando todos os cuidados necessários, e com as novas práticas, as novas formas de organização, e uma nova cultura que se instala na sociedade. E claro, recuperando aqui a fala do Flávio, e onde que tudo isso acontece? E não é, porque a gente, quando, é a minha quarta vez que eu sou prefeito de Araraquara, quando a gente vai, eu sou da Frente do Sinal de Prefeitos, quando a gente vai dialogar, a impressão que dá é que toda vez que a gente fala da cidade, fica parecendo que nós estamos falando, valorizando o nosso espaço em detrimento dos outros, vem aí os prefeitos, eu cansei de ouvir isso, o Padilha, que foi ministro das relações institucionais, cansou muito mais do que eu, vem aí os prefeitos pedindo e achando que tudo tem que ir para os municípios, mas o Flávio falou uma coisa que ela é simples, mas ela é objetiva e ela é real, é na cidade que a vida efetivamente acontece, é na cidade que nós estamos vivendo transformações profundas, profundas, impostas pela pandemia e claro que nós temos que entender como que efetivamente essas mudanças vão ocorrer no espaço da cidade porque se nós não entendermos isso nós não vamos entender as novas formas de organização da sociedade e nós não entenderemos o que efetivamente está em profunda mutação nesse momento. então eu penso que esse debate e essa centralidade da cidade claro, nós vamos discutir nós estamos discutindo aqui um projeto de reconstrução do Brasil nós vamos discutir grandes planos grandes projetos claro que são importantes até porque eu tenho dito Tainá e quero repetir eu penso que esse é o nosso papel mesmo porque 22 para que a gente debata com a sociedade um projeto de reconstrução do Brasil 22 não é 14 não é 10 não é 6 e não é 2 2022 nós estaremos dialogando com uma outra sociedade com uma outra realidade brasileira infelizmente com uma outra formação inclusive cultural política é um outro Brasil que nós vamos dialogar em 22 nós temos que entender isso eu sei que é difícil eu sei que muitos de nós tem resistência mas nós temos que entender que o Brasil de 22 é um outro país com os problemas piores do que de 14 do que de 10 talvez infinitamente piores mas a organização profunda das políticas públicas é verdade mas é um outro país é um outro país com outra organização social com outra organização política e portanto debater um projeto de país nessa realidade vai exigir muito absolutamente muito de nós e muita capacidade e muita capacidade de compreensão nesse sentido o que que eu penso que é importante nós entendermos inclusive para entendermos a pandemia o pacto federativo ele se desintegrou não existe mais pacto federativo no Brasil não existe você pode até ir lá na constituição tem o desenho do pacto federativo mas na prática na organização das políticas públicas esse pacto se desfez a gestão das políticas públicas no modelo tripartite esse modelo de gestão ele está totalmente desorganizado totalmente desorganizado e claro vai dizer ah de novo choradeira de prefeito não é choradeira de prefeito é só nós olharmos efetivamente o que aconteceu no último período em termos de arrecadação em termos de financiamento em termos de organização das políticas públicas em termos de papel de cada ente federado na gestão dessas políticas públicas na pandemia então eu não vou aqui me estender mas o Padilha sabe disso em 2020 foi uma excrescência a forma como se deu repasse aos municípios foi para desorganização total inclusive do sistema SUS não tinha equidade não tinha nenhuma forma de organização do financiamento por capacidade de atendimento por população por estrutura instalada enfim por referência de regional de saúde por referência de especialidade nada tanto é que nós tivemos municípios no Brasil com superávit financeiro porque receberam recursos muito além do que deveriam ter recebido pela estrutura de atendimento de saúde e outros municípios receberam recursos proporcionalmente inferiores porque o critério não foi a critério da gestão tripartite do financiamento das políticas públicas então o pacto federativo se nós queremos debater se nós queremos debater efetivamente o papel do município e qual é o papel que a cidade cumpre as políticas públicas o princípio desse debate é de efetivamente irmos para dentro do desenho do pacto federativo e de que forma que ele se dá para que eu não me alongue muito eu gostaria de destacar aqui alguns pontos para que a gente pense o que a pandemia e a cidade primeiro eu não tenho nenhuma dúvida que a concepção mais do que nunca Tainá Padilha Flávio Antônia Cleide enfim todos que estão nos assistindo que o conceito de de previdência social mais do que nunca ele tem que ser resgatado ou seja o conceito do que é nós termos políticas instituídas de previdência ou seja se tem algo que nessa pandemia e repito eu não gosto e já estou parando de usar o conceito pós pandemia porque eu não sei o que é pós pandemia eu não consigo afirmar talvez o Padilha como infectologista afirme melhor do que eu eu não consigo afirmar o que é pós pandemia eu não sei se ela vai passar então que conceito é esse de pós talvez nós tenhamos que conviver por muitos anos com uma doença com um vírus em frequente mutação em frequente mutação e a ciência lutando para estabilizar essa relação mas o conceito de previdência que a constituinte de 88 pensou mais do que nunca ele é central porque a saúde assumiu uma centralidade que ela sempre teve porque as pessoas precisam viver precisam ter qualidade de vida precisam quando ficam doentes ser atendidas enfim a saúde sempre foi central mas o conceito de previdência social ou seja a saúde a prevenção a garantia do direito à alimentação a garantia do direito à moradia digna as condições sanitárias esse conceito mais amplo de previdência social ele efetivamente e não é no discurso ele tem que assumir centralidade por exemplo eu quero aqui para que eu talvez explicite melhor nós tivemos aqui em Araraquara dois pilares que funcionaram efetivamente bem para que a gente enfrentasse a pandemia primeiro assistência à saúde e o segundo assistência social ou seja nós garantimos assistência às pessoas doentes que ficaram doentes e tomando medidas para que as pessoas não adoecessem mais que foram as medidas de isolamento e assistência ou seja uma parte da sociedade se precarizou ainda mais durante a pandemia uma parcela importante das famílias que já vinham em vulnerabilidade porque a crise econômica ela é longa o desemprego se arrasta há anos mas tudo isso se agravou durante a pandemia por um simples motivo nós desaceleramos as atividades econômicas para poder conter a doença então aqueles que estavam precarizados tiveram a sua precarização aprofundada então nós temos que garantir o direito básico à sobrevivência das pessoas suspender eu acho que está correto Flávio eu acho que é uma medida que nós tínhamos que tomar eu não sei se nós temos força no Congresso mas tinha que suspender despejo corte de energia elétrica durante esse período que nós estamos vivendo acho que já deveria ter sido feito porque nós estamos vivendo já um período longo porque o Brasil foi interessante em 2020 todo mundo se assustou com a pandemia várias medidas foram tomadas até esses exageros e a falta de coerência em repasso de recursos aí se suspendeu várias questões várias medidas para que a sociedade não se onerasse durante a pandemia em 2021 a mutação do coronavírus teve um impacto pior que 2020 e nada foi feito é uma contradição que sinceramente não dá para você entender nós estamos vendo as grandes potências econômicas tomando medidas de ampliação da base monetária as medidas mais keynesianas possíveis para que a economia retome o Brasil nós não tomamos nenhuma medida de fato não teve fortalecimento do sistema de atendimento de saúde com repasse maior aos municípios nós reduzimos o auxílio emergencial nós não suspendemos despesas que poderiam ter sido suspensas como permitir que o setor empresarial pudesse por exemplo não repassar suas contribuições previdenciárias por um período linha de crédito para pequena e média empresa nada disso aconteceu nós estamos tendo não foi feito nada para impedir despejo e nem corte de energia elétrica aqui em Alaraquara nós suspendemos corte de água porque é uma autarquia municipal suspendemos execuções de dívidas porque o município mandei lei para a Câmara não tem autonomia para fazer mas efetivamente nós temos que entender que nós precisamos tomar medidas para que a gente possa garantir que as famílias em precarização elas possam minimamente garantirem o seu princípio básico sobrevivência alimento condição moradia acesso a energia elétrica acesso a água eu penso que isso é o básico do básico aqui em Alaraquara nós ampliamos muito nós pegamos o aluguel social e transformamos num cartão estamos distribuindo cartões porque aquele processo da prefeitura alugar a casa e repassar para a população em despejo em situação de despejo ou em moradia muito precária você imagina uma situação de pandemia até a prefeitura conseguir uma casa com abitse porque a prefeitura não pode alugar casa sem abitse até a prefeitura conseguir uma casa totalmente legalizada a família já ficou 90 dias debaixo da lona então nós transformamos o aluguel social num cartão para que porque a pessoa o cartão ela aluga a casa que não tem abitse que não está regularizada mas pelo menos ela tem uma casa nós ampliamos muitos programas sociais para as famílias em vulnerabilidade criamos duas frentes de trabalho enfim então eu o Flávio entrou aqui nosso grande governador então preciso acelerar minha fala porque nós todos nós queremos ouvir o Flávio Dino eu 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 destacaria essa questão nós pensarmos efetivamente a cidade como espaço onde a assistência à saúde efetivamente aconteça o conceito de previdência social e a questão da vida minimamente ser garantida o acesso à alimentação o acesso à moradia o acesso ao transporte o acesso aos serviços básicos entre eles energia elétrica e água parece o básico do básico mas não hoje se nós olharmos as nossas cidades São Paulo deve ser milhões milhares de famílias que tiveram energia elétrica cortada os despejos continuam acontecendo a água não corta porque é uma autarquia municipal eu colocaria como para que eu acelere a questão do trabalho porque várias profissões não vão retornar várias profissões serão extintas definitivamente na pandemia e nós já estamos vendo várias profissões as pessoas não vão voltar não vão conseguir recolocar e novas profissões surgindo eu participei outro dia de um debate com os companheiros da CUT eu falei a eles que o maior sindicato hoje do Brasil é o sindicato dos motoristas de aplicativos seja de moto seja de carro qual é o sindicato é a maior categoria qual o sindicato que está dialogando que organização sindical que efetivamente dialoga com essa nova profissão com esse novo profissional é a maior profissão do Brasil aqui na Araquara nós tomamos uma iniciativa e durante a pandemia nós aceleramos muito o processo de organização de cooperativas para que a gente organize uma parte desses trabalhadores empregados que não vão voltar e uma das cooperativas que nós organizamos e eu quero investir dentro dos limites da prefeitura mas eu quero investir foi a cooperativa dos motoristas de aplicativos e nós queremos investir e desenvolver um aplicativo deles porque a relação de trabalho deles com os aplicativos que estão aí é quase de escravidão é quase de escravidão é de sub 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 emprego extremado outra questão que eu penso e que tem gerado polêmica mas tem que ter coragem para enfrentar o debate que é o debate da educação eu penso que efetivamente eu eu não sei se acho que foi o Flávio mesmo que falou que a questão da internet nós temos que garantir internet gratuita para toda a população nós temos que garantir porque isso vai já significa e vai significar cada vez mais acesso à educação agora a realidade brasileira hoje não é essa você não tem acesso à internet essa é a cidade real e essa cidade que tem que ser pensada você não tem acesso à internet e as pessoas e as famílias não tem equipamentos para ter acesso à internet eu tenho feito esse debate aqui o Padilha tem acompanhado de perto a minha angústia eu digo muitas vezes o equipamento que a família tem é um celular da mãe porque aquela concepção também essa é a cidade real a concepção daquela família de propaganda de televisão de revista aquela família não existe a maior parte das famílias hoje somente das regiões periféricas a mãe é rimo de família e a mãe se ela não levar o celular ela é diarista se ela não levar o celular não arruma o emprego o trabalho dela do dia seguinte como que essa criança vai ser alfabetizada ou vai desenvolver o seu potencial sem nenhum estímulo então a criança não tem acesso à internet não existe equipamento e a prefeitura de Araraquara que fez uma experiência Flávio Flávio Dino meu governador foi bem interessante nós imprimimos material didático e distribuímos uma parte das famílias não foi sequer retirar o material didático e uma parte das famílias que foram retirar não devolveram o material didático ou seja a criança não foi estimulada o que que isso vai significar lá na frente vai significar que nós temos uma geração geração da pandemia se nós não fizermos nada de crianças que nós estamos caminhando para o segundo ano analfabetas e a gente sabe o que que isso significa né Tainá né Antônio vai significar o que eles vão esticar até o fundamental depois eles param que eles acham que o problema é deles porque eles estão sempre atrasados em relação aos outros eles estão sempre correndo atrás dos demais da sala do convívio então é o debate que eu tenho feito aqui fraternalmente com os nossos companheiros e companheiras da educação tem que voltar a aula para essa criança para esse adolescente alijado alijado das famílias vulneráveis a aula precisa voltar e precisa voltar para o processo educacional senão nós estamos efetivamente consolidando um abismo de uma geração a geração desses que estão agora no processo de estímulo cognitivo no meio da pandemia de uma geração que não vai conseguir efetivamente ter oportunidades porque nós vamos consolidar entre aqueles que tem conhecimento e aqueles que não tem conhecimento essa é a cidade real ela não é fictícia essa é a cidade real que nós temos que enfrentar esse debate e por fim eu concordo também com a questão do transporte eu vou dizer uma coisa para vocês transporte urbano ele derreteu derreteu com a pandemia ele derreteu o número de passageiros caiu eu não sei as cidades aí do Maranhão eu não sei as cidades onde vocês convivem mas o transporte caiu de forma significativa o número de passageiros porque um carro por aplicativo leva 3, 4 passageiros é infinitamente menor que o preço da tarifa ou seja tem uma mudança de hábito o que nós vamos fazer com o transporte urbano as empresas vieram atrás de mim eu falei como que eu vou dar dinheiro para o transporte mais do que a prefeitura já dá queda de arrecadação a prefeitura tendo que pôr dinheiro próprio no combate à pandemia porque não tem repasse do governo federal para o enfrentamento à pandemia aí o Bolsonaro diz que em 2020 passou ele passou para uma cidade de Araraquara 250 mil habitantes 24 milhões de reais ele acha que isso custeou a pandemia o que? 3 meses? 4 meses? ele acha que ele deu conta do custeio da pandemia então como que o transporte urbano na minha avaliação é uma pedra de toque nesse debate todo como que nós vamos subsidiar transporte urbano que modelo de pacto federativo efetivamente vai ser implementado onde o transporte urbano porque a precarização da pandemia viu Flávio Tavares você que é eu acho que tua fala foi muito boa se precarizou em toda a cidade eu quero que algum gestor ou mesmo o Flávio que tem transporte metropolitano diga que lugar que não precarizou que não foi retirado ônibus que as empresas não enxugaram e mesmo assim todas elas ou a maior parte delas trabalhando com déficit então o transporte de fato é um grande desafio eu quero encerrar aqui dizendo portanto que eu penso que esse essa iniciativa da Fundação Perseu Abramo é é é muito oportuna essa iniciativa acho que debater a cidade nesse momento efetivamente é debater que modelo de sociedade nós queremos organizar é nós debatermos efetivamente que proposta de sociedade nós vamos apresentar sabendo isso que as mudanças e as transformações elas estão se dando no espaço geográfico na vida real das cidades e as transformações não são pequenas elas são profundas profundas sejam elas no modelo de assistência à saúde no modelo de assistência social na concepção de seguridade inclusive aí a moradia o acesso aos 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 serviços básicos a questão do trabalho da renda do emprego a questão do transporte ou seja que debate que nós gostamos tanto de fazer que concepção de sustentabilidade que se coloca para todos nós que queremos é uma nova forma de organização da sociedade então a pandemia tem provocado além da maior tragédia humanitária da nossa história tem provocado mudanças profundas na organização social e econômica e essa mudança ou essas mudanças elas se dão no espaço das cidades muito obrigado eu que agradeço prefeito quero para além de parabenizar a fala brilhante fala do Edinho convocar aqui o nosso último palestrante governador quero reforçar aqui as palavras que eu mencionei para o prefeito Edinho Silva sem dúvida alguma Flávio Dino foi uma das figuras necessárias e que foram infelizmente não seguidas no contexto nacional sem dúvida alguma nesse debate do enfrentamento à pandemia o governador Flávio Dino teve uma condução tanto no debate da compra das vacinas quanto no debate de pautar as políticas públicas no campo nacional no enfrentamento à pandemia e sem dúvida alguma será um dos tomadores de decisão mais importantes nesse começo de agenda pós pandemia na verdade a gente começa a assumir como sindemia assumindo aqui a discussão que o nosso querido deputado Alexandre Padilha trouxe com vocês sem mais delongas governador Flávio Dino 10 minutos governador vai lá muito obrigado a você também ao Flávio à Antônia e uma saudação muito afetuosa a amigos tão queridos como Padilha e Edinho que conheço há tantos anos tenho imenso respeito e carinho por eles todos aqueles que nos acompanham meus agradecimentos à Fundação Perseu Abramo pós pandemia significa que nós estamos com uma premissa necessária esperançosa e que os nossos esforços vão conseguir se não erradicar pelo menos amenizar mitigar esta terrível doença nós temos ainda um cenário muito obscuro do que acontecerá em termos sanitários o deputado Padilha médico com certeza dissertou com muita propriedade quanto a isto por isso assumo esta premissa de que haverá num certo sentido pelo menos aquilo que nós podemos chamar de cenário pós pandemia e no tempo a mim conferido referencio cinco pontos cada um com muita brevidade para possibilitar algum tipo de interação com aqueles que nos acompanham o primeiro ponto segurança alimentar comida essa é uma questão sempre premente num país marcado por tantas desigualdades sociais e também regionais ganhou ainda mais primarcialidade em face da desorganização de cadeias produtivas do próprio mercado de trabalho inflação de alimentos tudo isso que nós estamos vendo então acho que qualquer reflexão sobre cidades justas sustentáveis cidades que atendam a direitos fundamentais devem partir do conceito de segurança alimentar comida para a população nós estamos ampliando nossos esforços aqui no Maranhão já temos proporcionalmente a maior rede de restaurantes populares do Brasil agora mesmo completamos o ciclo e que introduzimos ampliamos o número de seis restaurantes populares no estado para 55 e estamos agora no novo ciclo em que devemos incorporar ainda no nosso mandato mais 12 restaurantes populares chegando a 67 restaurantes populares em todas as regiões do Maranhão e me parece que essa é uma política vital agora e no pós-pandemia pós-pandemia tendo em vista que os efeitos de crise social irão infelizmente se alongar agudizando problemas que nós sabemos já existentes pré-existentes e que agora foram remarcados sublinhados e tornados ainda mais visíveis nas grandes cidades brasileiras nós vemos isto todos os dias mas é algo que ganhou sem dúvida nenhuma dimensão ainda mais nacional mais nacionalizada mais visibilizada e por isso mesmo não creio que políticas públicas devem se dirigir a esta temática com mais ênfase em segundo lugar vi o Edinho falando sobre educação de fato as sequelas educacionais se alongarão por muitos anos espelhadas em defasagem da idade séria e também em evasão escolar e dificuldade de aprendizagem é um tema que realmente ainda não encontrou espaço na agenda pública para ser debatido em toda a sua inteireza temos políticas mitigadoras aqui no Maranhão no que se refere ao ensino médio plantamos um canal de TV aberta TV educação para os nossos estudantes de ensino médio plataforma Gonçalves Dias com milhares de aulas fizemos também Edinho essa experiência da impressão do material material estruturado aquilo que a nossa geração Padilha conheceu como apostila nós distribuímos apostilas também para os estudantes do ensino médio mas creio que viabilizamos a distribuição de chips para acesso gratuito à internet mas enxergo tudo isso como medidas mitigadoras e os prejuízos aí estão conseguimos avançar na vacinação de nossos profissionais de educação tanto da rede estadual quanto das redes municipais das redes particulares e também da rede federal sob comando do governo do estado para possibilitar a retomada das aulas presenciais o quanto antes estamos neste momento concluindo dessa fase da vacinação acho que mais uns 15 20 dias e com isso nós teremos condições de com segurança sanitária para os profissionais da educação se Deus quiser retomarmos as aulas presenciais na sua plenitude mas é com certeza um tema que vai se alongar por anos muitos anos e exige formulação e ações concentradas de recuperação desse um ano e meio uma vez que nós sabemos que pela incompetência e ineficiência no manejo da pandemia o nosso país é provavelmente o maior ou se não o maior um dos maiores momentos de interrupção das aulas presenciais no planeta em terceiro lugar a temática do trabalho emprego economia solidária mediação tecnológica não pode significar lei da selva não pode significar escravidão do século XXI não pode significar desregulação isso é um debate internacional vários países do mundo estão elaborando leis reguladoras dessas novas formas de trabalho humano não ao ponto de eliminá-las mas não deixá-las submetidas a uma lógica da primeira revolução industrial do século XVIII em que as pessoas trabalhavam dias noites semana inteira mês inteira a vida inteira sem os direitos básicos de proteção social então eu considero que o tema do trabalho é o terceiro que eu menciono como estruturante de uma cidade justa por isso nós precisamos avançar no que se refere a obras públicas no que se refere a economia solidária para que com isso nós consigamos responder a esta grande demanda justa da população em quarto lugar meio ambiente economia verde uma vez que nós sabemos dos desafios referentes às mudanças climáticas e como inclusive a pandemia do coronavírus nasce de problemas de não sustentabilidade consumo perdulário a ideia de que você pode modificar a natureza de modo de maneira indefinida ilimitada como se não houvesse amanhã existe o hoje existe o amanhã equidade transgeracional diz o artigo 225 da constituição federal e nós temos que cumprir isso no nível municipal do nível estadual do nível nacional economia verde abrangendo todos os processos de busca de redução da emissão de gases de efeito estufa sustentabilidade ambiental social e com isso nós possamos ter cidades mais humanas finalmente da iná concluo dentro do tempo arbitrado o quinto item a meu ver inevitável inafastável no debate no nosso campo político ideológico mas também com toda a sociedade que é uma espécie de fio de amarração de todos os itens que eu mencionei que é a própria capacidade do Estado a dignidade dos serviços públicos envolvendo os debates sobre a sanidade fiscal do Estado e a recuperação da sua capacidade de impulsionar políticas e serviços públicos como imprescindíveis para que haja desenvolvimento ou seja diferente do mainstream do genocídio propagado por fascínoras direitos e serviços públicos não atrapalham não são obstáculos ao contrário eles constituem o âmago de uma sociedade que viva em paz uma vez que a nossa tradição cristã desde o livro de Isaías nos ensina que a paz verdadeira é fruto da justiça lá está há alguns milênios no livro de Isaías então queremos cidades em paz queremos sociedades em paz precisamos de espaços de igualdade social precisamos de praça de parque de escola pública de hospital público de povo de saúde de coleta de lixo de transporte de internet por isso o quinto item que eu aludo é isto como o estado vai dar conta capacidade fiscal como você pode melhorar a qualidade do gasto público eliminar desperdício fechar as portas da corrupção fazer uma reforma tributária autenticamente progressiva cumprir o estatuto da cidade a lei 10 257 de 2001 se não me falha a memória para que com isso nós tenhamos condições de atender a esta fome e sede de justiça aqui uma outra evocação bíblica que está nas bem aventuranças ou no sermão da montanha então a fome e sede de justiça só pode ser saciada pela presença de sua excelência e o estado por sua excelência e os servidores públicos sua excelência e as servidoras públicas que são as verdadeiras excelências eu sou servidor público há 32 anos é o que eu fiz a vida inteira e por isso mesmo considero que esse é um debate fundamental para que nós possamos atender a outros objetivos Tainá muito obrigado falei acho que um pouquinho mais de 10 minutos mas não ao ponto de ser banido da seleta lista de convidados da ação terceiro Abramo eu espero muito obrigado imagina nós que agradecemos foram exatos 10 minutos aqui na nossa contagem obrigada demais governador agora antes de chamar os nossos convidados para fazer nosso circuito rápido de perguntas quero reforçar o agradecimento em nome da Fundação Perseu Abramo todos os nossos convidados palestrantes hoje tocaram diversos pontos e aí quero tranquilizá-los que esse debate não se esgota aqui nós temos ainda seis encontros escalados aqui até o final do mês de junho a gente tem o debate da transição ecológica e emergência climática nós vamos ter a discussão da reforma urbana e moradia nós vamos ter a discussão do direito à mobilidade Dinho Silva trouxe uma discussão muito potente sobre a realidade do transporte público no pós-pandemia nós vamos ter uma discussão sobre financiamento urbano e como é que a gente faz uma cidade mais justa com mais equidade de direitos como é que a gente faz o pacto federativo e faz uma nova discussão sobre governança e articulação federativa e a gente encerra com uma discussão para o nosso campo para o PT e para o Perseu Abrama muito cara com a participação social e popular radicalizando o nosso entendimento de democracia todos vocês e aí quero reforçar aqui o agradecimento para Cleide Edinho Alexandre Flávio Dino obviamente Flávio trazendo a contribuição do nosso grupo como um todo vocês trouxeram discussões que vão desde de como a gente enfrenta essa cena atual da pandemia trouxemos claro um tripé da discussão moradia saúde pública e acesso a água e como é que a gente faz essa redistribuição de riquezas e distribuição de direitos Cleide trouxe na sua fala de uma forma muito potente a dimensão da solidariedade e como é que a gente redistribui repactua com os atores sociais a consertação de uma nova agenda urbana Edinho trouxe uma dimensão inovadora sobre a ampliação da previdência social e como é que a gente começa a enfrentar com uma agenda mais potente à luz claro da agenda reformista da agenda grupista como é que a gente fortalece o entendimento da dimensão do trabalho entendendo a precarização a uberização e as novas formas do trabalho os trabalhos a nova forma de trabalho que emerge no contexto da pandemia e a forma de trabalho que diminui e que é isolada nesse contexto também pandêmico a gente falou do acesso à educação Flávio Dino deu um panorama brilhante sobre o contexto nacional de quais seriam as chaves de reconstrução dessa agenda quase que civilizatória se a gente for pensar na construção dos pontos que o governador nos traz e acho que a gente encerra aqui na verdade não encerrando esse ponto chave mas trazendo não não findando os dobramentos mas aumentando os dobramentos da reflexão que se faz necessária a partir de agora quero trazer aqui para a tela três três colaboradores do NAP Cidades Márcia Lucena Eduardo Marques Ion Andrade quero chamar primeiro Márcia Lucena para fazer uma pergunta de dois minutos depois eu passo a palavra para o Eduardo e Ion na ordem aqui da tela com a palavra Márcia Lucena ex-prefeita de Conde isso então boa noite obrigada uma honra estar aqui com vocês dividindo essa tela o governador e o prefeito Edinho me emocionaram muito com suas falas aqui o ministro também todos vocês mas assim acho que na fala do prefeito Edinho eu me senti muito talvez pela experiência de ter sido prefeita agora tão recente então eu sou Márcia Lucena sou membro da NAP Cidades sou também professora de alfabetização e de educação de jovens e adultos e ex-prefeita do município de Conde aqui no estado da Paraíba eu vou puxar um pouco essa discussão toda que a gente teve aqui puxar um pouco para o meu lado aqui a gente não pode deixar de pensar que essa pandemia da Covid-19 nos tirou do lugar completamente trouxe desafios que a gente nunca imaginou antes e me choca muito a luta desumana dos profissionais de saúde enfrentando essa pandemia essa doença sem o devido apoio sem ter hospitais sem ter medicamentos às vezes sem ter vacina às vezes sem ter como a gente viu na Amazônia sem ter oxigênio então muita coisa dura para além da tarefa que eles já vivem diariamente isso gritou muito para mim como prefeita foi um ano de 2020 desafios também como para todo mundo mas gritou muito para mim porque segundo as Nações Unidas esses profissionais que trabalham na linha de frente da saúde e aí eu estou falando de quem trabalha também na limpeza na cozinha médicos enfermeiras 70% é formado por mulheres então isso é uma coisa muito forte 70% desse povo que está aí enfrentando esse negócio com a cara e a coragem é de mulheres então sejam elas médicas enfermeiras o que for então como mulher eu não deixo de pensar e refletir sobre o desgaste dessas profissionais considerando que a gente sabe que elas são cobradas na sua intimidade na sua vida privada com a mesma intensidade e aí se a gente vai para o privado para a vida privada dessas mulheres a gente se depara com os dados do Atlas da Violência 2020 que o feminicídio aumentou a violência doméstica contra as mulheres aumentou e a gente vê sobre essas pessoas a carga que pesa que traz então nesse contexto juntando a pandemia com um presidente genocida um presidente fascista que fica fazendo tudo ao contrário do que deveria fazer para o país e a gente fica na dependência de atitudes e de pessoas de atitude como o governador Flávio Dinho como o prefeito Edinho porque que se arrisquem que se arvorem para cuidar de tudo sem ter o devido apoio muitas vezes sendo agredido e perseguido como ele fez com prefeitos e governadores mas todo esse contexto que se agrava dessa forma me remete ao desastre causado pelos retrocessos políticos focados na mulher focados na mulher e aí eu pergunto a vocês eu gostaria trazer essa não sei se vai ter tempo para uma resposta mas pelo menos essa reflexão principalmente para o prefeito e para o governador eu gostaria de saber o que significa ter uma cidade pensar numa cidade que inclua mais as mulheres que elas se sintam protegidas que elas se sintam porque quando a coisa aperta a gente está vendo que é muito mais em cima das mulheres que o pau quebra que a coisa adora está aí são a maioria enfrentando a covid são cobradas em casa então e a cidade é uma cidade geralmente despreparada que oferece riscos oferece oferece violência então o que é que significa isso para para vocês e como é que vocês podem estar pensando em avançar numa agenda que contemple isso não sei se fui clara se consegui me fazer entender mas agradeço muito a participação aqui tá bom obrigada Márcia Eduardo por favor sua pergunta boa noite a todos e todas é realmente um prazer meu nome é Eduardo Marques professor da USP e sou membro do NAP Cidades aqui da da Terceiro Urbano gostaria de ser muito rápido mas vou agradecer muito a excelentes apresentações de todos Cleide Pedinho Padilha Flávio Dino foi uma realmente uma coisa não só muito muito interessante iluminador também como esperançoso vários dos comentários que estão aparecendo aqui no chat remetem a essa dimensão assim mas o cenário que a gente tem para o futuro próximo é um cenário difícil isso considerando que a gente vai superar a pandemia e vai passar para o período do pós então maior desigualdade muito maior pobreza maior precariedade e uma desorganização absoluta das políticas mas eu queria perguntar na verdade pegar um gancho que o governador o final da fala do governador porque eu acho talvez seja esse o tom que a gente possa talvez tenha uma porta de saída justamente pela 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 gravidade da situação justamente que a gente vai se encontrar que se encontra e vai se encontrar fazer um paralelismo um pouco com a coisa do plano do Biden e a a ideia de virar de cabeça para baixo a situação justamente quando a questão ambiental se encontra numa situação tão grave e a economia está tão ruim você junta as duas coisas vira de cabeça para baixo e transforma a recuperar a questão o ambiente como o que vai resolver o problema da economia e se não é o caminho exatamente fazer isso que o governador sugeriu de ter a ideia da promoção e vários de vocês citaram promoção do bem-estar na cidade e da cidade que tem a ver com a vida urbana e a promoção disso pelo Estado e a promoção disso por políticas públicas e transformar isso num eixo importante de solução do problema que é parte dos nossos problemas transformar virar de cabeça para baixo e transformar na solução reestruturando a partir da produção de cuidado propriamente seja na previdência seja na mobilidade seja no combate à fome na segurança alimentar na combate à precariedade mas esse é um eixo se esse não é um eixo só uma pergunta um pouco abstrata mas assim se isso não é um caminho possível que produz esperança de transformação e de recuperação para o futuro é isso obrigado muito bom obrigado Eduardo Ian por favor Ian de Andrade seu microfone Ian você está fechado o microfone Ian o microfone foi sim bom eu sou Ian de Andrade eu sou médico epidemiologista sou professor da recém-criada escola de saúde pública aqui do Rio Grande do Norte pela nossa governadora Fátima Bezerra e pelo secretário de saúde Cipriano Maia é uma grande aquisição para o Estado queria saudar a todos na figura das nossas três representantes femininas Márcia Tainá e Antônia Cleide dizer que é uma honra para mim estar presente aqui e eu queria fazer uma pergunta contextualizando esse nosso momento em relação a um outro momento muito parecido que nós tivemos na história do Brasil que foi aquele enfrentado durante a gripe espanhola então o que é que nós tínhamos ali um cenário muito parecido com o nosso vamos pegar aquela década aquela é a década da revolta da Chibata é a década do Condestado mas é também a década da criação da fundação do Instituto Oswaldo Cruz por aqueles anos posterior à gripe espanhola de 1918 a criação do PCdoB que é o primeiro partido de esquerda da nossa história portanto um momento muito cheio de antagonismos onde algumas propostas que iriam se desdobrar ao longo do século começavam a surgir ali vamos pensar na Fundação Oswaldo Cruz tem uma relevância extraordinária nasceu naqueles anos mas aquele é essencialmente um Brasil rural e entre lá e cá entre esse momento da gripe espanhola e o fim do século XX a gente tem alguma coisa que faz a ponte que é aquele quadro de Portinari é o menino morto e aquele menino morto está morto de diarreia ele é um menino desidratado na mão daquela família de retirantes mas o século XX ele se fecha com uma grande vitória popular tanto a gente esse momento de imensas dificuldades desse nascedor do século XX ele se encerra com a constituinte ele se encerra com o sistema único de saúde ele se encerra com a a criação do primeiro partido de massas da esquerda no Brasil no PT portanto diria assim que nessa partida jogada durante o século XX as forças populares embora organizadas num país rural elas elas saem com vantagem elas elas viram uma página e a evolução muitas vezes ela acontece de uma maneira em espiral né então qual é o Brasil de hoje um Brasil que de alguma maneira se parece muito com aquele aquele país do início do século XX e o que é que ilustra isso a prisão de Lula o massacre de Jacarezinho mas também o de Eldorado de Carajás que não está muito longe do ponto de vista histórico portanto continuamos com uma identidade muito forte em torno desse Brasil atrasado né de cores fascistas mesmo antes do fascismo né mas esse Brasil de hoje ele tem ao mesmo tempo experiências tesentosas como Cleide colocou para nós né como traz o o estado do Maranhão que é o campeão nacional do ponto de vista do pequeno número de de óbitos por por 100 mil habitantes é o estado que tem estatisticamente os melhores resultados do ponto de vista do enfrentamento da covid matematicamente falando estatisticamente falando temos a experiência de Araraquada que é notável do ponto de vista do controle dos óbitos portanto temos também tanto quanto naquele período passado esse cenário em que coisas importantes estão acontecendo então o que que eu diria assim outro dia eu li um artigo que dizia que o SUS nasceu desse diálogo entre o campanismo de Oswaldo Cruz e a gripe espanhola que ali começaram a surgir as sementes do SUS então o que que eu queria colocar como pergunta aqui de que forma vocês entendem que a gente poderia aproveitar essa grande força gravitacional esse acúmulo de infelicidades produzidos pela pandemia para construir no arco do curto prazo que são os planos de governo no arco do curto prazo as portas de saída eu acho que uma parte dessa discussão já foi colocada aqui pelo governador Flávio Dino e também por Edil Silva a importância estratégica da internet por exemplo das novas tecnologias mas como criar a sinergia das ações do arco de curto prazo que são as ações dos projetos de governo com o arco de longo prazo que eu acho que é o sonho de todos nós da construção de uma sociedade mais justa que possa ser alavancada por esse momento de infelicidade em que nós estamos mergulhados muito bom queridos caros participantes do NAP quero na verdade pedir para além das respostas a todas as questões reforçar já que os nossos colaboradores aqui convidados façam já suas considerações finais vou pedir vou pedir que a gente consiga fazer a resposta os encaminhamentos finais os até breves e até logo no máximo no máximo vão ficar entre cinco minutos estourando seis e aí eu vou nessa última rodada fazer um combinado aqui de que eu vou ser a chata e vou falar para a gente concluir vou interromper avisar que já passaram cinco minutos para pedir a conclusão quero reforçar o agradecimento claro antes de vocês passarem aqui a rodada final e reforçar que nós teremos claro uma série de outros debates nesse projeto de reconstrução do país vamos pela ordem Flávio você quer fazer alguma retomada das contribuições do NAP alguma coisa que você queira colocar e aí a gente vai passando para a Antônia depois para Alexandre Edinho e a gente encerra com Flávio e Dino Bom eu não vou nem utilizar meus seis minutos aí meus cinco para ceder aos colegas mas só queria fazer uma conclusão mesmo enquanto enfim apresentador desse recorte que nós fizemos aqui no NAP de agradecimento a todos os colegas aí que contribuíram e reforçar aquilo que eu disse no início esse é um componente que a gente coloca à disposição da sociedade brasileira esse recorte e essa pauta do protagonismo da agenda urbana como um processo agora que se abre a discussão mais ampla e que a gente deve aproveitar isso toda essa consertação aqui que a gente viu exposta nos debatedores em todos os níveis de atuação seja executivo seja parlamentar seja dos movimentos sociais que isso precisa gerar caldo gerar caldo político de discussão e enfrentamento eu acho que a pandemia é uma oportunidade para a gente recolocar aproveitando aí a questão aí do colega Ion a gente recolocar essa essa chama da revolução urbana que foi tão desejada foi tão defendida e conquistou grande espaço na constituição de 88 porque ela agora ganha novo status com a pandemia como eu falei também tudo que a gente colocou aqui esses eixos principais da agenda urbana tem tudo a ver com o processo de chacoalhamento da sociedade da cidade com a pandemia e eu acho que essa é a nossa grande oportunidade muito obrigado pelas considerações que vocês fizeram e estou à disposição aí para a gente aumentar esse debate esse caldo político boa noite boa noite Flávio ligada Antônia vem mulher de luta boa noite é eu mais uma vez eu agradeço muitíssimo estar aqui e é esse projeto que eu acredito e que defendo esse projeto de vida esse projeto de pensar na pessoa enquanto ser humano então agradeço muito estar com essas pessoas maravilhosas e dizer também que eu tenho um combustível novo hoje para continuar na luta continuar fazendo aquela minha parte de conscientização e a gente poder resistir e sonhar e lutar lutar sempre por esse projeto de inclusão do ser humano muito obrigada mesmo eu saio daqui muito feliz muito feliz mesmo e com mais vontade de lutar viu e muito orgulhosa dessas pessoas maravilhosas e desse partido que ressurge como uma fênix muito obrigada muito obrigada eu que agradeço Cleide obrigado demais prefeita de Silva ah não perdão deputado Alexandre Padilha só agradecer na mesma linha que a Cleide eu saio também com combustível novo um gás de cozinha novo e barato não no preço do Bolsonaro e esse combustível para mim é ver líderes como o Edinho como o Flávio pessoas que eu gosto há muitos anos estarem assumindo uma posição de liderança dos seus territórios e tendo uma repercussão nacional da sua atuação e dessa atuação de base comunitária que a Cleide representa e eu acho que uma das grandes conquistas que nós vamos ter nesse processo de superação permanente da pandemia é também a geração de novas redes de solidariedade novas lideranças comunitárias e a UNAS aqui em Heliópolis representa muito bem isso e acho que as reflexões todas trazeres aqui é um combustível novo porque eu acho que traz para nós dois grandes desafios um é entender a pandemia como sindemia a pandemia não é só um fenômeno sanitário é um fenômeno econômico social cultural político isso se exacerba no contexto brasileiro por conta da postura do Bolsonaro e ao mesmo tempo da nossa necessidade de resistência de construir uma resposta que seja diferente e a nossa a Lucena aqui trouxe um debate interessante com esse tema do gênero as mulheres são as mais afetadas na pandemia a maioria dos profissionais de saúde são a maioria dos profissionais de assistência social são a grande maioria dos empregos que foram perdidos ou interrompidos como os empregos domésticos o setor do comércio sofrem com a jornada tripla quádrupla sofrem com com a violência doméstica com o aumento do feminicídio e sofrem absurdamente com o discurso da narrativa política do bolsonarismo o que significa de agressão às mulheres então não tenho dúvida nenhuma que um dos eixos da superação da pandemia a pandemia não acaba a gente tem que superá-la vamos superando dia a dia um dos eixos sobre organização das cidades é o debate de gênero então acho que essa é uma questão central para mim encarar a pandemia como uma sindemia um fenômeno que não é só um fenômeno sanitário e a segunda questão central é se a gente vai assumir o tema da cidade o tema dessa revolução urbana necessária como um tema central do projeto que os partidos progressistas que o campo progressista quer apresentar para o país como um projeto que não é um projeto de governo é uma agenda política de superação dessa pan-sendemia ao longo dos próximos anos não acho que tem que ser o século inteiro como o William provocou aqui o debate mas dos próximos anos é para além de um programa de governo viu o Edu então acho que é para além daquilo que o Biden apresenta como programa é para além das nossas experiências enquanto programa de governo essa revolução das cidades não vai acontecer apenas por um programa habitacional como o PAC por um programa de investimento em transporte e mobilidade urbana como o PEC como um programa de saneamento como foi o PAC é para além disso é um programa político que tem que ser assumido pelos partidos progressistas pelo campo progressista de revolução urbana dessas cidades promovendo a cultura da paz o bem viver a qualidade de vida a defesa da vida como tão bem diz o Edinho e o Flávio aqui mas que envolve inclusive a gente repensar o processo de gestão dessa realidade metropolitana da relação entre o governo federal estadual e municipal e a sociedade civil então eu acho que sai daqui um compromisso eu vi que vão ter uma sequência de debates um compromisso de que a cidade será um objeto num programa de um conjunto de forças progressistas para o próximo período porque não necessariamente ela não foi a cidade como um todo não necessariamente foi ela foi nas primeiras experiências municipais dos chamados modos petista ou partidos progressistas de governar mas durante os nossos governos federais eu tenho muito orgulho dos governos do qual eu participei mas foram objetos foram programas específicos de habitação de saneamento de investimento produção de desigualdade aumento da renda educação a grande evolução que nós fizemos no país mas não a cidade como um todo sendo um objeto eu acho que não tem essa necessidade de assumi-la como objeto central para o processo de transformação que a gente quer fazer no país de superação permanente da pandemia a pandemia não acaba a gente que a supera a sindemia não acaba não tem data para acabar a sindemia a gente que tem que superá-la então agradecer muito um abraço a vocês obrigada demais deputada com vocês governador Flávio Dino por favor suas considerações finais e resposta aí às perguntas bom eu quero agradecer a Márcia que centrou a sua intervenção em torno da temática das mulheres do sofrimento das lutas a necessidade da igualdade de direitos e eu apenas nesse prevíssimo espaço de conclusão aludo Márcia a nossa experiência com as casas da mulher que foram implantadas sob comando da presidenta Dilma nós temos uma das poucas casas da mulher funcionando aqui em São Luís poucas do Brasil e estendemos com recursos próprios para a cidade imperatriz vamos agora fazer isso na cidade de Timon são cidades grandes aqui do Maranhão polarizam regiões e são experiências muito vitoriosas de referência de combate à violência de atendimento às mulheres promoção de projetos de capacitação produtiva de integração de várias instituições sociedade civil patrulha Maria da Penha departamento específico na polícia civil de combate a feminicídio são experiências muito exitosas o Eduardo aludiu a temática da economia verde do bem viver temos que centrar nossa reflexão no chamado Green Deal acho que o debate internacional inaugurado na eleição do Reino Unido ainda que sem êxito eleitoral mas com um programa muito interessante ali apresentado e agora em larga medida espelhado nesse giro na política nos Estados Unidos é uma exigência do mundo uma exigência do nosso tempo eu presido atualmente o consórcio de governadores da Amazônia Legal nós estamos elaborando em fase final o que nós estamos chamando de plano de recuperação verde em torno de quatro eixos o primeiro combate ao desmatamento ilegal em segundo lugar produção sustentável em terceiro lugar tecnologias verdes e capacitação em quarto lugar infraestrutura verde em oposição à chamada infraestrutura cinza então nós precisamos avançar em relação a isso Eduardo inclusive como caminhos de geração de movimentação econômica dinamismo econômico investimentos atração de investimentos geração de oportunidade de trabalho além evidentemente do que isso representa em termos de disputas quanto a modelos de funcionamento da sociedade e finalmente o Jon falou de como articular o aqui o agora com o amanhã isso é inevitável essa ligação histórica entre a dimensão estratégica e tática mas creio Jon que em conjunturas como essa nós devemos nos dedicar muito ao aqui e agora acho que o peso do curto prazo é muito grande porque as premências da população são gigantescas e creio que quem dialogar melhor quem se comunicar melhor em relação a um plano tático programa de governo terá mais êxito no ciclo de acumulação evidentemente sempre articulando isso com a dimensão que dá sabor à vida que é a dimensão do sonho da utopia todos nós vivemos por conta dessa nossa capacidade de conjugar imanência e transcendência então é juntar imanência e transcendência o que se vê com aquilo que não se vê ou que não se vê ainda ou que jamais se verá mas creio que nesse momento nós temos que nos dedicar a como conversar com a população enfrentar os seus medos as suas dificuldades e articular um programa compreensível você mesmo e eu fez alusão a vários momentos históricos eu penso muito nas teses de abril escritas por Vladimir Lehm Paz Pão Terra eu acho que é mais ou menos por aí que nós temos que refletir ou seja um programa prático de intervenção concreta transformadora e portanto com eficácia e capaz de de aglutinar pessoas quebrar preconceitos ter pluralidade ter abertura não estreitar o nosso campo político para que com isso possamos inaugurar um novo ciclo o ciclo de 2002 cumpriu seu papel o ciclo das lutas sindicais de 70 ou das lutas dos trabalhadores do sindicalismo liderado pelos trabalhistas e pelos comunistas nos anos 50 ou pela Aliança Nacional Libertador em 1935 ou seja são momentos todos nós devemos homenageá-los aprender com eles mas são momentos diferentes 20 anos depois de 2002 nós precisamos de um programa atualizado que coloque novas questões fale para o futuro tenha flexibilidade e abertura para que com isso nós possamos ter um novo ciclo novo ciclo de transformações de acúmulo de forças eu agradeço muito a gentileza do convite agradecer a você Tainá muito obrigado Antônia Flávio Tavares meu chará eu de vez em quando Andedinho quando eu estou lendo aqui Twitter da rede social e eu leio assim Flávio fez isso aí eu digo meu Deus o que foi que eu fiz aí quando é coisa errada eu já sei que é o outro Flávio que é o filho do então eu fico muito contente Flávio de nosso grupo nosso time está bem representado aqui por você quando a Tainá falou Flávio eu digo meu Deus que foi aí eu vi que tinha um outro Flávio aqui nós estamos bem aqui viu Flávio em contingencial maioria aqui então é uma alegria poder ter aprendido com vocês agradecer novamente a PCO Abramo a vocês três que estão no comando da atividade agradecer novamente ao meu amigo Padilha uma alegria vê-los um abraço a todos e todas força, fé e esperança valeu muita esperança dias melhores precisamos deixar o pessimismo para dias melhores obrigada demais a todos e todas que participaram aqui do nosso debate falar que essa discussão vai ficar gravada aqui nos nossos canais peço que compartilhem assim que possível falar que esse não é o único ciclo já mencionei aqui os diversos debates que a PCO Abramo com NAP Cidades está mediando e construindo nosso documento segue aberto qualquer reflexão qualquer contribuição para vocês que estão nos acompanhando para vocês que participaram desse debate hoje por favor nos enviem porque esse processo de reconstrução do Brasil é contínuo é árduo e é extenso obrigada demais feliz demais de conseguir mediar esta altura desse debate desculpa pelos atropelos todos aqui da nossa condição mas tenho certeza que esse conteúdo é inegociavelmente poderoso vamos com certeza estabelecer aí nos próximos meses uma agenda potente para o Brasil obrigada a todos e todas até para que é de até a chefe é pra que é de axé a Tchau. Tchau.